Imagina o Nenê daqui, ele leva uma afastada de bola por ali, é uma palavra... Olha o gol! O gol! Ele garotinho, camisa de número 38 nas costas, não é o nome dele, o Shiloka Shibu caiu ali. Um para a equipe dos partidas, zero para a equipe da Via Nova. Aí já meio que encaminharam os três pontos na estreia, na vitória, sobre o Lianova que venceu o seu jogo de estreia. Vai tentando fazer a jogada! Gol! Ele garotinho, camisa de número 7 nas costas, Zé Carlos é o nome dele. Foi pra galera, foi lá, pelo que ele nem ouve, deve ter oferecido pra excelentíssima que deve estar esperando o herdeiro da família. Esse é o Gabriel, tentou fazer a jogada com o Luan. Luan, puxute! Ele, novamente, ele! Garotinho, camisa de número 38 nas costas, não é o nome dele. A nota foi pro gol, foi legal. É o terceiro da equipe dos partidas. Comércio zero da equipe do Lianova.